Eu estava com algum receio, confesso, porque há uma semana atrás, uma querida amiga, que é cantora, eu fui cantar com ela, e a filha, que é uma querida, pequenina e pequenina, estava em frente ao primeiro filme. Estou-me a sentir a Cristiane Ronaldo a receber a baladora. Eu estava a dizer ao António, aqui fora dos microfones, que estava com um bocadinho de receio, porque quando eu comecei a cantar, esta filha da minha amiga, começou a fugir, quando eu comecei a cantar, correu e fugiu. O João faz o mesmo, mas é só quando eu canto. Deixe-me agradecer à RTB, à Antena 1 e a todos os ouvintes que nos estão a ouvir. Espero que tenham passado um bom menace com nós. E vocês, muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada. Se me derem duas asas, vou da minha casa a tu, pois as nossas duas casas, são portas da mesma rua. Enfechei os cortinados e enfeitei a janela, os fomos enamorados, assim dão melhor com ela. São rosas, vi que são rosas, a que tu puseste ao luar, a quem saem tão formosas, a mão que as sabe ver. São uma prenda só tua, as rosas destas anão. Se tu passares com a lua, não vês uma lã na pãe. Não tenho ouro do mar, nem nada que enriqueça. Toda a fortuna que herdei, é toda a minha promessa. Se me derem duas asas, vou da minha casa a tua, pois as nossas duas casas, são portas da mesma rua. Como um cigarro à janela, não há estrela que eu não peça. O meu peito é sentinela, de algum anjo que apareça. O meu peito é sentinela, de algum anjo que apareça. O meu peito é sentinela, de algum anjo que apareça. Eu sei que o ser da luz reduz Em alianças no coração Compre lá dos telhados Sem tirar os pés do chão Compre lá dos telhados Sem tirar os pés do chão Obrigado